E aí galera, vamos aí para mais um vídeo no nosso canal Mobile Game, meu nome é Bruno E estamos aí rapaziada para jogar mais uma live agora de Dragon Ball The Lens Nós vamos para a nossa segunda live aí, se inscreve lá no canal quem chega aí Só ir chegando aí galera, vamos ver aqui já os personagens que a gente está treinando aí já Nosso mente aí ó, chegando o Lego 70 Nosso Goku aí E o Goku evoluiu aí também, só dois níveis Foi para 32 de poder de luta Vamos botar um aqui para treinar agora Vamos botar o Tenshinhan Vamos botar o Tenshinhan para treinar Sala do Tempo, não tem ninguém Nem sei como treinar na Sala do Tempo aí Vamos aqui para a história Jogar aí a história Refazer a última A última aí que a gente não fez aí na primeira live A gente deixou faltando aí Vamos fazer aí Vamos botar o time Meu time é esse Vamos botar o Goku Botar o Kreen Eu vou botar o Meu personagem E o O Trax Vamos botar esses Aqui que eu sei o meu time A galera do meu time Eu vou botar o Kreen Que eu me amarro no Kreen Mas Pô mano É aquela Você vê que é aquela desvantagem Porque o cara é ser humano O cara começou junto O Kuguku Mandar um Keiza logo 12 mil de dano aí Tchau, Drax Vamos lá Olha o Napa aí Caramba Tomei Entrei na piada Vou botar o Kreen O Kreen É o Kreen Você vê que o Goku É o Goku Já vem detonando Já o Goku Vencemos aí Agora Feita a missão Vamos pra A história Mesmo O tem Flame O que é A história A história A história A história A história Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O cara me matou O Goku vingou todo mundo Já pegamos uma zene com limites black Vamos dar uma olhada no poder de luta que aumentou Foi para 44.880 O ataque foi para 4.925 Mas deu uma aumentada bonita e considerável no jogo 971 que acrescentou no poder de luta Vamos botar aqui Vamos lá Vamos lá 74 Vamos botar o Raditz Não, não vou botar o Krim O Goku Vamos botar o Krim Vamos botar o Krim Porra, nem sei que cara é esse Não sei se esse cara aqui é aquele cara da... Eita, 11 mil de poder de luta Vamos botar o Krim Vamos botar o Krim Vamos botar o Krim Aqui Vamos botar o Krim Oh, filho. Manda logo um queizão, logo, pra aprender logo. Ah, não brincar com o ser humano. Tá pensando que a gente é humano, mano. Hum, demore, hein. 11 mil de dano. Toma, pra aprender logo. Seleção do card. Mandamos logo 3, logo, sequência. Ai, rei sin ken e ataque crítico, filho. Não dá logo, gente. Eita, tá tomando 40 É porque tá sangrando Show de bola Fala Olha o troço pregado no teu pé Calma aí Olha a cor do seu pé Olha a cor do seu pé Olha a cor do seu pé A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E mais uma evolução aí. Espera, vou tentar. Deixa eu conseguir pegar algo ruim. Ah, que que... Sai de teca. Tá pequenininho especial. Tem um PVP. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra botar pra treinar aqui. Acho que não tem ideia mais não. Deixa eu ver se... 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 Agora, vamos lá. Vamos lá. Ai, isso aqui. Eita, louco, aí. Caramba, segura essa. Resinga, hein. Não dá uma bomba no chão, os vozes. O chão, o chão? O chão é um personagem que os caras podiam dar um efeito maior no personagem. Eu acho que um anime que me fez tanto sucesso, assim, tá? O meu jogo foi Hakusho, que... Acho que um dos melhores animes. Hakusho, o Cavalho do Zodigo, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores animes que teve, mas... Acho que... Acho que... Boa noite. Amém. O Vegeta. Eu acho que é agora. Será? Fala aí, campeão Demisduck. Como é que vai? Tudo tranquilo? Na paz? Vamos aqui. Valeu, campeão. Salve. Boa noite, hein? Vou ver aqui como é que se... Tentar passar aí. Acho que eu vou mudar esse meu time aqui. Vou botar esse aqui. Pra ver como é que vai. É isso aí, vitória. Tranquilão, tranquilaço também. Na paz de Deus. Aí é a vitória, né? Divertindo um pouco aqui com esse jogo aqui. Vamos botar o Kreen, que eu... Eu curto o Kreen. O Kreen é um personagem legal que não foi muito desenvolvido no anime. Os caras... Sacanearam muitos humanos. E aí, que eu... E aí... Eu vou... E aí... E aí... Ah, tranquilo campeão, tranquilo, toma aí pra mais jogar o outro. É sempre bom a gente ir, tranquilo, tu faz live todo dia, tu tem horário, quais são os horários que tu faz tuas live, ou sempre que eu tiver um tempinho eu vou dar uma entrada também pra curtir lá e se divertir contigo. Se tiver um horário específico tu me fala aí que para entrar lá não, para curtir essa live lá contigo lá e com a galera lá. Tchau, tchau. Pô, a pena que... Pô, tchau campeão, fica na paz de Deus aí, tem um bom sonho que Jesus te abençoe aí, valeu campeão. Fica na paz aí, bom descansar aí pra tu amanhã, é outro dia, se tu puder tá na live aí, igualmente eu puder tá na tua pra te dar um apoio aí, pra te apoiar. Fica tranquilo, se tu tiver um canal de um tudo aí, tu me passa teu link aí pra eu poder tá entrando aí, curtindo junto contigo aí, valeu irmão. Fica na paz, boa noite. Fica na paz, boa noite. Vou vir aqui, vou pegar um sumo. Isso aqui com um sutil sumo, isso aqui deve ser mais forte, mas eu vou nessa aqui. Amém, varão, vou dar missão em você também, fica na paz de Cristo. E aí, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, daí vocês não estão indo já para treinar. Tá pensando que eu... Caraca! Muita brincadeira, meia! Minha cara não vai dar nada... Não vai dar nada... É moleque... Que engraçado Tá tomando câmera merda pra prender a... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.